na casa de Deus, para juntos nós podermos então adorar ao nosso Deus Criador. Esse sábado é um sábado especial, nós temos o nosso costumeiro almoço, após o nosso culto. Então todos que estão aqui estão convidados a ficarem após o nosso culto, para o nosso delicioso almoço. Temos também, após o almoço, teremos o ensaio do coral, quero lembrar a todos os coralistas então, que às duas horas, logo após o ensaio do coral, do almoço, nós teremos o nosso ensaio do nosso coral. E também um recado aqui do departamento jovem, logo após o coral, teremos uma visita, a um nursing home, e as vagas são limitadas para essa visita. Então você que quer visitar o nursing home essa tarde, fale com a Magli, ela tem mais informações. Logo após o coral, os jovens estarão saindo aqui da igreja para visitar então um nursing home hoje à tarde. A direção da Escola Sabatina também pede para que todos os integrantes desse departamento fiquem após o culto para uma rápida reunião, hoje, logo após o culto. Eu quero chamar também aqui agora a Magli e a Stephanie, que tem um recadinho para dar para vocês. Feliz sábado, irmãos! Vocês não esqueceram, né? Nossa festa, o Masquerade Gala está chegando. É semana que vem já. Todos estão convidados, convidem os seus amigos. Não se esqueçam que cada um vai levar um prato. E acho que a Casey vai passar para vocês, a Stephanie, a gente vai passando para vocês conforme a semana. Não se esqueçam, é uma festa muito importante para a gente, que a gente vai arrecadar fundos para trazer um pastor, para fazer um final de semana jovem, um final de semana bem espiritual, para a gente poder aproveitar o melhor da vida cristã. Então vocês não se esqueçam, é muito importante a colaboração de todos vocês. Essa semana alguns de vocês já receberam uma mensagem minha no Facebook pedindo doações de vocês. Nós recebemos bastante doações já, nós já recebemos bastante vouchers de pessoas que têm dons aqui na igreja, tipo Nicole vai doar cupcakes, o Léo vai doar uma aula de direção. Então são bastante coisas bem legais que vocês podem bid durante essa noite. Então se tem mais alguém que quer dar doações, qualquer item material, alguma coisa que vocês possam comprar e doar para a gente, para a gente fazer o leilão nessa noite, todo o dinheiro é arrecadado, então vai ser para trazer esse pastor. Então as doações estão mais do que bem-vindas. Então não esqueçam, tragam as suas máscaras, a sua roupa de gala e vamos aproveitar a festa porque ela vai ser para um benefício muito maior para a gente. Semana que vem, às 7 horas da noite, não esqueça, dia 12 de abril. Só falando agora do asilo que nós vamos, as vagas são bem limitadas, eu só tenho uma quantidade pequena de vagas, então quem quiser ir, por favor fala comigo que a gente vai hoje depois do ensaio do coral. Eu gostaria de chamar aqui a secretária da igreja, Nicole, que tem a leitura da última data, da última reunião da comissão da igreja. Foi votado pela comissão que a Marla e Carlos Gomes sejam transferidos para a Bankstown Seventer Ventis Church. Eu, como secretária da igreja, proponho que esses assuntos sejam aceitados. Hoje é a segunda leitura, então a votação, todos que forem favoráveis, levantem sua mão. Contrários mesmo, sinal. Então fica votado, né? Assim como você está, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez estamos aqui e estamos gratos pela oportunidade de podermos te louvar e te adorar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que já podemos sentir aqui na tua casa. Aceita, Senhor, este culto de adoração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Vamos cantar uns hinos para começar nosso culto de hoje. Vamos cantar manso e suave. Amém. 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 Eis que acorda, espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada vem já, lance suave Jesus está chamando, chama homem pecador. Hoje esperamos Jesus convidando, convida-te a mim, ó que desprezes, mercegue está dando, se dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada vem já, lance suave Jesus está chamando. Chama homem pecador, corre os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Trances de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada vem já, lance suave Jesus está chamando. Chama homem pecador, chama homem pecador. Chama homem pecador, corre os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já, alma cansada vem já. Ance suave Jesus está chamando. Chama homem pecador. Agora em pé, vamos cantar Você Pode Ter Amigos Você pode ter amigos se quiser Basta dar o seu sorriso se quiser Basta abrir seu coração e assim Sem mais aviso eles irão Você pode ter amigos como irmãos Basta apenas um sorriso e a missão Pra buscá-los onde estão e assim Sem mais aviso eles irão Se você quer ter amigos Não se esqueça de cantar Não se esqueça do abraço Bude abrir seu coração Não se esqueça de amar Você pode ter amigos como irmãos Basta apenas um sorriso e a missão Pra buscá-los onde estão e assim Sem mais aviso eles irão Se você quer ter amigos E deixar de ser comuns E deixar de ser comuns Você pode ter amigos e deixar de ser comuns Pra buscá-los onde estão e assim Sem mais aviso eles irão Você pode ter amigos Você pode ter amigos E deixar de ser comuns Você pode ter amigos E deixar de ser comuns E deixar de ser comuns E deixar de ser comuns Um homem que o que? Hã? 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 Daniel era um homem muito temente a Jesus Gostava muito de orar pra Jesus Toda noite ele orava E tinha homens maus que não gostavam disso Tinha raiva de Daniel por causa disso Então o que foi que esses homens fez? Fizeram com que... O que foi que os homens fez? Jajão Foi isso mesmo E foi isso que aconteceu Pegaram... Daniel Falando com o papai do céu E o que foi que fizeram? Quem é esse aqui? Uauau? Não é uma uau É o que Jajão? É um leão? É um leão tatá? É Gê? Então pegaram Daniel Os homens maus E carregaram Daniel Esse aqui é um leão também E esse é um leão também E esse aqui é Daniel Tá bom? Então os homens pegaram Daniel e... Pum! Jogaram Daniel na cova dos leões Se fosse tu, Jajão Tu ia chorar, ia ficar com medo Ia fazer o que? Tu ia orar também, né? Então foi isso que Daniel fez Orou E o que foi que... E o que foi que o papai do céu fez com ele? E o que foi que o papai do céu fez com ele? Isso mesmo E os leões não tocaram em quem? Em Daniel Por quê? Porque Daniel faz o papai do céu dele Toda noite Com o papai e a mamãe Tá bom? Então... Toda noite Quando acordar de manhã Tem que fazer o papai do céu Pra agradecer A noite que tivemos E a noite Agradecer o dia que tivemos Tá bom? Promete que vão fazer o papai do céu Agora... De manhã e de noite Diga, Gigi Pode, claro que você pode Então tá... Vamos ficar de joelho Pra fazer oração Bora, Tatá Laurinha Todos de joelho Vamos pegar na mão Queria papai do céu Obrigado por esse dia Por favor Ajuda Todo mundo Que está doente Tá bom Por favor Ajuda Quando a gente está Comendo Pra gente Em nome de Jesus Amém Amém Em nome de Jesus Amém Amém Em Malaquias Em Malaquias diz Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantenimento Na minha casa E depois Fazei prova de mim Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir As janelas Do céu E não derramar Sobre vós Tal bênção Que dela vos advenha A maior Abstância Então Chegou a hora De mostrar A nossa gratidão Para o nosso Senhor Pelas bênçãos Da semana Agradecendo Com as nossas ofertas E dízimos Tchau 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 É muito precioso, então vamos cantar com alegria Coloquemos em pé toda a música Precioso é Jesus, o meu rei salvador A ele somente darei meu louvor É fonte divina, de força e vida Precioso é Jesus para mim Precioso é Jesus para mim Precioso é Jesus para mim É meu Redentor, meu fiel Protetor Precioso é Jesus para mim Jesus bate a porta do meu coração Me espera paciente, quer dar-me o perdão Que seu sacrifício não seja em vão Precioso é Jesus para mim Precioso é Jesus para mim É meu Redentor, meu fiel Protetor Precioso é Jesus para mim Precioso é Jesus para mim Preciosas promessas eu tenho do meu Pai Com ele no mar verei, namorarei No reino de luxo a face verei Precioso é Jesus para mim 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 É meu Redentor, meu fiel Protetor Precioso é Jesus para mim Ajoelhados vamos falar com Deus Querido e bom dos Deus que habita nos altos céus Mais uma vez a tua igreja está aqui Ajoelhadas porque viemos te adorar E bem dizer o teu nome Obrigado Senhor pelas bênçãos Que já podemos sentir aqui Pedimos Senhor a bênção especial Para cada pessoa que veio aqui a este templo E que se está passando por algum problema Senhor que tu possas solucionar Da melhor forma de acordo com a tua vontade Pedimos a presença do teu Santo Espírito também Através da pessoa do Pastor André Que vai abrir a tua palavra Que ele possa falar cheio do teu Espírito nesta manhã Obrigado mais uma vez É o que te pedimos Tudo no teu nome Do nome do teu Filho Jesus Amém Feliz sábado a todos os irmãos É muito bom estar aqui novamente Encontrar a minha família aqui na Austrália Todo mundo acaba fazendo parte da nossa vida como família Esse hino que eu vou cantar agora É um hino muito conhecido Ele é um hino onde diz Senhor, sonda o meu coração Sonda a minha vida E faz com que eu não seja a pessoa que eu era antes Faz com que a minha vida a partir de hoje Seja uma vida consagrada ao Senhor Que o Senhor olhe por mim As minhas atitudes As minhas ações Os meus pensamentos E faça com que eu seja uma pessoa diferente Que essa música possa ser em honra e glória Do Senhor nosso Deus Que você possa meditar na letra desse hino E faça com que eu seja uma pessoa diferente Ao vivo é assim, né? Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me Senhor Como um farol que brilha à noite Como fonte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Alvo eu Quero ser usado Quero ser usado Da maneira Que te agrade A Deus Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Senhor Usa-me E me conhece E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me E me Como um farol que brilha A minha vida Usa-me Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me E enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me E enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como fonte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Alvo eu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Que te agrade A Deus Ora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Amém 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 Eu sempre penso que Deus e sobre mental. Uma igrejinha tão pequena como nós somos e tantos talentos que Deus colocou num espaço tão pequeno. Deus seja louvado por isso. Eu tenho quase a sensação que a gente pôde ir embora. Eu já me senti alimentado espiritualmente pelo hino, pela sua mensagem, esse momento inspirador. Irmãos, um bom dia a todos, um bom sábado. É bom revê-los mais uma vez. Estarmos juntos em mais um sábado, nos alegrando juntos, desfrutando da comunhão com Deus, da comunhão uns com os outros, esse momento de confraternização e o privilégio de podermos crescer espiritualmente. Porque essa é a razão pela qual a gente vem à igreja. Não só por causa do almoço, embora seja extremamente delicioso, não só por causa da amizade, mas para o crescimento espiritual. E essa deve ser sempre a nossa oração. Ontem à noite tivemos o nosso pequeno grupo, perguntei aos pequenos grupos também, vi a foto dos jovens. Mas, vi ali, a casa cheia, a casa da Sara e do Marcelo, não é? Ontem nosso pequeno grupo, deu 10 horas, a gente teve que encerrar o assunto, porque senão ia até 11, pelo menos, não é? Mas sempre é gostoso, sempre uma discussão gostosa, o crescimento espiritual. E eu fico pensando que o pequeno grupo é o nosso culto de oração, não é? O culto de oração, importante para o seu crescimento espiritual. Alguns podem pensar, mas para quê, não é? A gente olha em Atos, e a Bíblia diz que os cristãos primitivos, eles não apenas estavam ali no templo, mas eles partiam o pão de casa em casa. Eles estavam juntos nas casas, comendo, e tendo esse momento de adoração e louvor a Deus. E o pequeno grupo, ele preenche essa necessidade, de não apenas nos reunirmos aqui no grande grupo, mas de podermos partir o pão em nossas casas, uns com os outros. E criarmos, assim, um nível de intimidade, um nível de companheirismo, que jamais seria criado, pelo culto regular da igreja, não é? Então, participe, não é? Tome tempo, participe, una-se a um pequeno grupo e desfrute a alegria de estarmos juntos todas as sextas-feiras da noite. Eu quero lembrar a todos vocês que, dia 19, a igreja terá um programa bem resumido, porque é a Páscoa, e estaremos acampando em Nelson's Bay, não é? Então, atentem para isso, aqueles que não forem podem vir à igreja, embora o programa vai ser bem resumido, simplificado. O Hamilton e a Jaqueline estarão cuidando aqui da Escola Sabatina do Culto. E aqueles que quiserem visitar o acampamento também podem fazê-lo. Mas prestem atenção na newsletter, eu enviei essa semana, as informações estão lá, em relação aos acertos financeiros que precisam ser feitos para a alimentação do dia, para entrar no camping também, ok? Atentem a isso aí. No sábado posterior, que é o sábado 26, a igreja estará fechada, porque teremos o Inspire, o programa da conferência, no nosso colégio em Mountain View, ali em Doomside, e o orador será o pastor Elbert Kuhn, que é um brasileiro, é o presidente na missão na Mongólia. Então, será um privilégio, podemos estar ali adorando a Deus. O programa será da quinta ao domingo pela manhã. Então, quinta-noite tem programa, sexta pela manhã também, à tarde os workshops, sexta-noite teremos programa, então não teremos pequeno grupo. E no dia 26, o culto pela manhã lá, e à tarde teremos os workshops também, terminando assim no domingo pela manhã. Então, será um final de semana mais extenso, mas de muitas oportunidades de estarmos juntos e também um crescimento espiritual. Aproveite ao máximo, já que será aqui dentro da própria cidade, ok? Vamos abrir a Bíblia nesse momento? Marcos capítulo 16. Vamos ler o verso 15 e o verso 16. Antes da leitura, feche os seus olhos. Querido Pai, mais uma vez, nos apresentamos a Ti. E ao a Tua Palavra ser aberta, nós sentimos uma necessidade extrema, que Teu Espírito nos conduza, não apenas a uma compreensão da mesma, mas que a mesma possa produzir impacto, impressões profundas em nossa vida e nos ajudar a tomarmos decisões que talvez precisem ser tomadas. Abençoa todos que aqui estão, para que ao final destes momentos possamos ter a nítida compreensão de que tivemos um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos e a quem mais uma vez entregamos a nossa vida. Amém. Marcos 16, versos 15 e 16, a Bíblia nos diz, E disse-lhes, Jesus, Ire por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Salvação. Certamente, este é o assunto mais importante da vida cristã. Vocês concordam ou não? Toda a Bíblia, seus ensinos, seus escritos, suas histórias, tudo nos foi deixado por Deus, para que de alguma maneira nós possamos experimentar aquilo que a Bíblia chama salvação. Deus, ele mesmo mencionou certa vez, o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se ao final perder o quê? A sua alma, a salvação. Paulo, ele tinha mesmo a preocupação, ele chegou a dizer certa vez que orava a Deus para que ele mesmo, pregando a outros, não viesse ao final da vida, ele próprio se achar desqualificado. Ele tinha preocupação com a sua própria salvação. Ao mesmo tempo que salvação é importante, talvez este seja um dos assuntos mais mal compreendidos em toda a Bíblia Sagrada. Não é tão fácil a gente sair do equilíbrio? Tão fácil. É tão fácil a gente, por exemplo, gravitar para um extremo, de apenas observar a graça e o amor de Deus, e formarmos assim uma ideia equivocada de um Deus amoral. A ideia de que não importam, por exemplo, as suas decisões, as suas escolhas na vida, no final Deus vai dar um jeito, vai salvar todo mundo. A ideia de um Deus amoral, que não tem, sabe, princípios, não tem diretrizes. Ou quem sabe o outro extremo. O extremo de formarmos uma ideia de que Deus está tão preocupado apenas com o meu comportamento, com a minha obediência à sua lei, que isso é o mais importante, e que no final Deus vai apenas olhar se eu fiz as coisas certinho. E Ele vai me dar ou não a recompensa de acordo com aquilo que eu tiver ou não feito. Aí você entra ou não no céu. Tão fácil nós gravitarmos para dois extremos. E é por essa razão que esse assunto tem ocupado cada vez mais a minha mente, o meu coração, e o desejo de compartilhar para que como igreja nós possamos verdadeiramente compreender e vivenciarmos isso aqui. Porque a verdade que eu observo é que muitos cristãos não experimentam a vida cristã, não experimentam. Caminham por essa vida sem os frutos reais da fé, sem a alegria no coração, sem o gozo, sem a vitória, cheios de culpa, de medo, de insegurança, passam pela vida como passageiros de terceira classe. Aliás, já perceberam como a vida é dura lá na terceira classe? Hoje eles não chamam mais terceira classe. Eles usam hoje um eufemismo, uma figura de linguagem, e eles dizem que é classe econômica, ou é classe turística. É bonito o nome, é bonito. Mas nós sabemos o que de fato acontece ali. Nós sabemos. Dormir, dormir, é impossível. A não ser que você consiga dormir em pé ou sentado, feito cavalo. Mas é complicado. A comida, eu sugiro que você coma alguma coisa antes em casa. Na última viagem, eu lembro que a mulher passou aqui ao meu lado, servindo, e ela perguntou, pasta ou chicken? E eu disse, olha, chicken? Ela disse, sorry, só temos pasta. Por que perguntou, né? Você não tem muitas opções, né? É o que tiver ali, é o que você come, né? A poltrona, a história não é diferente, né? Reclinável. E você puxa o botão na maior expectativa de uma boa noite de sono, e ela desce assim uns dois graus, né? Só para fazer de conta que alguma coisa reclinou, né? É interessante. O braço da cadeira sempre é uma guerra, né? Aquele que descansar primeiro o antebraço, né? Porque não cabem dois ali, não cabem dois, né? E você fica esperando que a pessoa tire o braço dela para você colocar o seu, né? E depois ele fica esperando que você tirar o seu para colocar. E essa guerra é constante. Mas é assim. Às vezes eu até gosto quando você entra num avião e que a primeira classe, ela não é visível, né? Está lá em cima, num segundo andar, ou quem sabe lá na frente, que você não passa por ela. Porque o sofrimento é menor. Porque quando você passa por ela e você olha e você diz como deve ser boa a vida aqui, não é? E você caminha lá para trás, não é? E sabe, é interessante. Eu às vezes me perguntei por que eles põem sempre aquela cortina. Quando o voo começa, eles fecham as cortinas. Para você não ver, né? Porque eu acho que se quem está na classe econômica visse o que acontece lá na frente, haveria um motinho no voo, não é? Então fecha-se a cortina para que não haja o visual, né? Você fica ali na ignorância, pelo menos, né? Mas é interessante. Porque eu percebo que muitos passam pela vida assim, nessa nossa trajetória no mundo, nessa nossa caminhada no mundo. Alguns passam como passageiros de terceira classe. não experimentam a plenitude da alegria, da salvação em Cristo, da paz em Deus. E a minha oração é que isso mude hoje de manhã. E que você hoje de manhã possa, em nome de Jesus Cristo, mudar a sua perspectiva, a maneira como você enxerga as coisas. E realmente encontrar a plenitude daquilo que nos está proposto em Jesus Cristo. A Bíblia, ela utiliza várias figuras para ilustrar a salvação. Várias, não é? A Bíblia fala, por exemplo, da justificação. E a palavra justificação nos lembra um tribunal, não é? Está ali o juiz, o advogado, a defesa, não é? E o réu é libertado ou não, de acordo ali, com as justificativas daquilo que acontece. É a justificação. A Bíblia usa também a figura da redenção. Redenção nos dá a imagem da escravidão. Alguém que está preso, que perdeu a sua liberdade, mas um dia chega o Redentor. E ele abre as portas da prisão, ele abre as portas da senzala, e ele liberta os escravos. Jesus fez isso conosco. Ele abriu as portas e nos deu a liberdade. Ele é o nosso Redentor. A Bíblia usa também a imagem do resgate. É uma outra linguagem bíblica, resgate. E talvez nós, brasileiros, nos identifiquemos bem essa imagem, não é? Porque o resgate nos lembra o quê? É sequestro, não é? Alguém foi sequestrado. E quem sequestrou o indivíduo ou a pessoa, exige um resgate, senão eu não devolvo. Não devolvo com vida. E um resgate tem que ser pago, para que a vida seja devolvida. E a Bíblia usa essa figura de linguagem. Jesus foi lá e ele pagou o resgate, o preço, para que ele pudesse ter de novo direito à sua vida. E ele pudesse ter você de novo, juntinho dele. No entanto, das diversas imagens que a Bíblia utiliza, a figura ou a imagem que eu mais gosto, não é nenhuma dessas três. Mas é a imagem da reconciliação. É uma outra imagem que a Bíblia usa para falar sobre salvação. Eu gosto da linguagem da reconciliação. Porque reconciliação nos leva a pensar no rompimento de uma relação. E não foi isso que aconteceu lá no Éden? Um relacionamento que foi quebrado. Não apenas o ato do pecado, não apenas a transgressão da lei, mas a quebra da intimidade, um relacionamento que foi rompido. E quando um relacionamento é rompido, ele é quebrado, alguém tem que tomar a iniciativa pela reconciliação. É assim ou não? Quando dois, alguém tem que tomar a iniciativa. Aliás, essa é uma das dificuldades em muitos casamentos, em muitos casais, quando o casal tem uma diferença, e aí começa uma queda de braços. Porque ninguém quer ceder, ninguém quer ir lá, ninguém quer pedir desculpas. A gente enxerga desculpas como sendo a humilhação, quando na realidade não é um ato de grandeza. E que geralmente produz no coração do outro um senso de admiração e fortalece a relação. Mas é difícil, é difícil buscar a reconciliação. Eu lembro daquela história daquele casal que estava brigado, estavam há vários dias sem se falar, estavam ali no carro juntos, o maior silêncio dentro do carro. E eles passam então por uma fazenda, e ela viu que tinha uns porcos assim na fazenda, e ela quebrou o silêncio com um sarcasmo. E olhou para ele e disse, familiares seus? E ele respondeu, aham, cunhados e sogra, não é? Reconciliação. Mas é assim, já perceberam, muitos casais têm essa dificuldade. E quando o relacionamento é quebrado, alguém tem que tomar iniciativa. Não é fácil, mas alguém tem que tomar iniciativa. Quando você olha a história bíblica, olha o Éden. Olha o que aconteceu no Éden. Pelo homem, ele só fugia. Quando Adão e Eva quebraram o relacionamento com Deus, e quebrou-se a intimidade, eles fugiram. Adão fugiu de Deus, e Deus teve que ir atrás e perguntar, Adão, onde é que você está? Adão, eu quero, olha, eu estou aqui. Há muitos que fogem até hoje. Deus fala, Deus impressiona o coração, Deus envia pessoas, Deus cria circunstâncias na vida, Deus cerca o indivíduo de toda maneira, e a pessoa foge. Há muitos que fogem até hoje. E se eu estou falando a alguém que tem fugido de Deus até hoje, eu apelo ao seu coração, não fuja mais de Deus. Não fuja. Mas aceita a reconciliação que ele te propõe. É por isso que a Bíblia diz que a reconciliação, ela teve iniciativa em Deus. Foi Deus quem foi atrás do homem. Não foi o homem. Foi Deus quem foi atrás. É por isso que ele é o Salvador. Eu olho para a história Bíblica, eu vou ser sincero, eu não entendo qual é o interesse de Deus em nós. Eu não entendo porque é que Deus corre atrás da gente, porque é que Deus vai atrás da gente. Eu não entendo. Porque eu pergunto uma coisa a você, o que é que você tem que você pode oferecer a Deus, que ele porventura já não tenha? O que é que eu tenho para oferecer a Deus? O que é que você tem para oferecer a Deus? A gente só entende um pouquinho mais desse amor altruísta de Deus, quando a gente se torna pai e mãe, é que a gente passa a entender um pouquinho mais. A gente está na fase dos bebês da igreja, vários bebês aparecendo na igreja. E tem aí vários casais que estão na fila. E olha, a gente está esperando. Está esperando. Dia 10 de maio já tem mais apresentação do bebê. Os dois filhos da Dani. E assim vai. Mas é interessante. Porque quando você pensa num bebê, você pensa o seguinte, o que é que um bebê oferece aos pais? Ele não oferece nada. Pelo contrário. Ele dá despesa, ele dá canseira, ele não dá descanso, mas você ama mesmo assim. Você não recebe nada em troca, a princípio. Mas você ama. É um amor incondicional. E é assim o amor de Deus. Mas eu não entendo o seu interesse por nós. Sabe, há duas perguntas básicas que regem o emocional do ser humano. A primeira delas, será que alguém sabe que eu existo? Nesse mundo. E a segunda delas, será que alguém se importa comigo? São duas coisas que regem o nosso emocional. De maneira consciente ou não. O interessante é que Jesus, ele veio e ele respondeu essas duas perguntas. Ele disse, olha, eu sei que você existe, eu importo com você. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Quando Adão e Eva fugiam com medo, cheios de culpa, Deus foi lá e disse, olha, não importa. Eu sei o que vocês passam, eu sei o que aconteceu. Mas eu quero me reconciliar com vocês. E ele ofereceu ao par, a ambos, a cada um de nós, o perdão. Aliás, perdão e reconciliação são a mesma coisa, são sinônimas um do outro. Uma coisa não pode existir sem a outra. Não existe reconciliação sem o quê? Sem perdão. E não existe perdão sem o quê? Sem reconciliação. Não existe. São a mesma coisa. Eu quero falar um pouquinho sobre perdão. Deus, Ele não perdoa pecados. É um conceito errado que a gente tem. Deus não perdoa pecados. Pecados não se perdoam. Não podem ser perdoados. Pecado, você paga por eles. se Deus tivesse simplesmente lá no Éden perdoado o pecado de Adão e Eva, o universo teria se tornado um caos. Porque alguma coisa aconteceu, uma transgressão aconteceu, uma punição deveria existir. Eu lembro quando as meninas eram pequenas, de vez em quando quebravam alguma coisa. E a primeira reação qual é? Perdoa, pai. Perdoa. E você vai fazer o quê? Como pai e mãe? Você perdoa. E aí eles saem correndo para quebrar outra coisa. Mas uma pergunta permanece. Mas quem vai pagar por aquilo que foi quebrado? Quem vai pagar? Alguém paga. No caso eu tenho que pagar, mas alguém paga. Quando lá no Éden, o homem quebrou a lei de Deus e ele clamou, pai, perdoa-me. Deus disse, tudo bem, eu perdoo. Mas quem vai pagar? Quem vai pagar? Na cruz, Jesus pagou a pena pelo pecado, pela culpa do homem. Ele deu um grito que arrebentou o coração dele. A morte de Jesus na cruz não foi resultado da dor física. Não foi. Não sei se lembra daquele filme de Mel Gibson em 2004, A Paixão de Cristo, talvez um dos filmes mais cheios de sangue que eu já vi, mas completamente equivocado na sua teoria central. Porque ali a ênfase é o sofrimento físico de Jesus. A dor física. O que é uma compreensão limitada do que aconteceu na cruz. O que Jesus sofreu na cruz foi o juízo eterno. Os soldados romanos, eles foram os executores. Mas eles não foram a causa primária. A justiça divina o executou. Isaías 53, verso 5, você pode abrir a sua Bíblia. Isaías é muito claro ao dizer que ele foi ferido, Jesus, por causa das nossas transgressões. Eu acho que o texto está livre, Nicole, se você quiser colocar. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E o verso 6 termina dizendo que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pense comigo numa coisa. Você comete um ato terrível hoje. Aí você vai dormir. Se você é uma pessoa com o mínimo de sensibilidade moral e espiritual, você vai dormir incomodado com aquilo. É a culpa. Aí se chama culpa pela transgressão acontecida. A culpa de um erro já é chato. Você perde uma noite de sono por isso. Agora some todas as culpas de uma vida. Com todas as culpas de uma geração, sete bilhões de pessoas que vivem hoje. Agora some a culpa da vida de sete bilhões e de todas as gerações que já existiram ao longo dos milhares de anos sobre a terra. Essa culpa inteira que uma só nos incomoda e nos tira uma noite de sono. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, fez cair sobre Jesus essa iniquidade de toda a humanidade, de todas as áreas sobre ele ali na cruz. Não foi a dor física, mas foi a culpa de cada um de nós. quando ele clamou na cruz, teleta está consumado. O sentido desse clamor de Jesus estar consumado era o sentido de uma dívida que foi paga. É interessante que essa era uma expressão muito comum na época de Jesus. Arqueólogos fazendo escavações descobriram muitos tabletes de argila que eram utilizados no comércio da época para registrar ali o que a gente chama hoje a notinha, não é? Lembra antigamente você lá no mercado e você, ó, me dá aí dois quilos de isso e o camarada pendurava a nota, não é? Deixa ali e no final do mês você vai lá e paga. Cidades do interior, lá, ainda acontece assim. E sabe, eles descobriram tabletes de argila como se fossem notas de mercearia. E ao lado daquelas notas ali de comida, existia muitas vezes a palavra teleta está aí. Está quitado, está pago. a dívida foi cancelada. Não existe mais débito. Aquilo que Jesus gritou na cruz quando ele disse está consumado, ele o falou teleta está aí, está quitada, a dívida está paga, foi cancelada. Porque ele, ele pagou. A salvação, irmãos, portanto, entenda isso. É uma obra que foi realizada em nosso favor, fora de nós, sem a nossa participação. Foi uma obra completa, completa. Aquilo que Jesus, que Jesus fez na cruz, você não pode melhorar. Você não pode acrescentar ao que foi feito. Quando você faz na sua vida tudo certo, Deus não vai te amar mais por causa disso. Por outro lado, também, quando você comete um erro na tua vida, Deus, ele não passa a te amar também menos por causa disso. o amor de Deus, ele é constante e ele já te ama na plenitude que um Deus de amor é capaz de amar. É por isso que você e eu nunca podemos duvidar da sua capacidade em nos salvar. Nenhum de nós que aqui estamos hoje de manhã, não importa quem você seja, estamos além do alcance do braço de Deus. Nenhum de nós. por isso que Jesus nunca falou da vida eterna em termos de alguma coisa que você paga para comprar ou você faz para merecer, mas sempre como uma dádiva que nos é concedida por Deus pela graça e se alcança pela fé. Ele morreu a nossa morte, irmãos. Não foi uma morte isolada de nós. Perceba isso. A morte de Jesus é chamada na Bíblia de substituinte. porque todos nós estávamos de alguma maneira representados em Jesus ali na cruz. Isso significa que quando ele morreu, você também morreu. Você também morreu ali na cruz. Por isso que hoje você pode pegar os méritos de Jesus, o preço que ele pagou e você pode esfregar isso na cara do diabo e dizer, olha, eu estou livre da culpa. Não importa o que aconteceu, ele pagou o preço, eu estou livre, eu morri com ele. Eu estava ali com ele. Ele representou a mim ali sobre a cruz. Paulo falou disso em 2 Coríntios 5,14 quando ele disse que o amor de Cristo nos constrange. Quando julgamos, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo o quê? Um morreu. Mas todos morreram porque todos estávamos representados nele ali na cruz. Deus tinha duas alternativas lá no Éden, sabe? Duas. Ou ele fulminava um homem na hora, destruía e fazia um outro. Ou ele assumia o lugar do homem e assumia a sua culpa e pagaria o preço. Eu vou dizer uma coisa, não é fácil assumir a culpa por ninguém. Você já assumiu a culpa por alguém? Quando acontece alguma coisa e você vai lá e... Não é fácil, não é? Não é fácil assumir a culpa. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, eu estava numa convenção da igreja, num hotel, num lugar muito bonito, na beira da praia, em Natal, no litoral do Nordeste do Brasil. E na hora do almoço, nós tínhamos que descer do quarto andar, onde estava o centro ali de convenções, para o segundo andar, onde ficava o restaurante. E eu me lembro que na hora de almoço, o elevador cabiam oito pessoas, era capacidade máxima, e nós entramos, e quando o elevador ia fechar as portas com oito pessoas ali dentro, o último indivíduo chegou e colocou a mão assim, né? Aí a porta bateu e voltou. Aí ele forçou, se espremeu e entrou. Aí a porta fechou. Só que quando fechou, o peso era excessivo. E o que aconteceu? O elevador, ao invés de parar no dois, no segundo andar, ele desceu direto para o poço. E eu lembro até hoje, aquela sensação de bater nas molas, porque ele bateu e ficou ali, no poço do elevador. Nove pessoas ali dentro. Eu me lembro que a primeira reação minha foi olhar o grupo que estava ali, né? Deixa eu ver meus companheiros aqui de, agora de aventura, né? E eu percebi que havia logo uma mulher grávida, ali por volta dos sérios de um mês, que já estava começando a chorar, né? E eu disse, o negócio vai ser sério aqui, né? Olhei o outro que já tirou uma moedinha e já começou a bater. Socorro, socorro, né? Eu disse, esse já está desesperado também. Aí começou aquela discussão, quem é o culpado, quem não é. E eu lembro que alguém olhou para o último indivíduo que entrou e disse, olha, você sabe que aqui só cabem oito. Você forçou. E olhou para ele e disse, eu percebo que o irmão está visivelmente ainda acima do peso, né? Colocou ainda mais uma culpa acima dele, né? Aí está a razão. O indivíduo já estava se sentindo e ainda deu a última. Eu sei que depois de muito tempo alguém chegou. Uma meia hora alguém chegou, o elevador subiu um pouquinho, ficou uma brecha assim e todo mundo teve que passar por ali. E eu digo, olha, eu vou ajudar, né? Eu fiquei ali ajudando, fazendo calço e todo mundo saindo e o pessoal lá fora, né? E da gerência do hotel e contando um, dois e no final passou o oitavo e eu era o último e quando eu saí eu era o nono. E eles olharam para mim, mas você não sabe que só são oito, não pode ser nove, tá? E eu não era eu o nono, né? Eu fui o último porque fiquei ali para ajudar, mas acharam que eu era o nono passageiro que não devia estar ali, né? Assumia a culpa. Assumia a culpa naquele dia. Não é fácil quando você assume a culpa. Eu li a história daquele garoto que fez o que não devia. e a mãe havia dito a ele que se fizesse aquilo novamente ele seria punido. Mas o garoto não queria apanhar. Começou a chorar. Não bate, mamãe. Não bate, mamãe. A mãe comovida disse, ok, filho. Eu te perdoo. E ela tirou o cinto e ela colocou na mão do filho. E o filho não entendeu. E ela falou, olha, eu disse que você seria punido. Você me pediu para não punir você. Tudo bem. Mas a punição terá que existir. Eu não posso simplesmente anular, cancelar o que eu falei. Alguém tem que ser punido em seu lugar. E ela estendeu o cinto e colocou na mão na mão do filho. E o filho entendeu quão difícil é o preço para o perdão. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele assumiu o nosso lugar e a nossa culpa. na cruz. Ele confirmou a reconciliação feita no Éden. Nós fomos eternamente reconciliados. A boa norma do evangelho é que a relação que foi quebrada lá no Éden ela foi reconciliada. Ela não está mais quebrada. Ela foi restaurada. E por isso Paulo diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. olha aí trazendo de novo todo mundo para junto dele não imputando aos homens as suas transgressões e nos encarregou da palavra da reconciliação. Estamos reconciliados. Amém? Amém. Perdão de Deus irmãos não se pede. Ou você aceita ou você rejeita. Quando um presente é oferecido você aceita ou rejeita. É assim ou não? Você não tira a carteira e diz quanto é que foi o presente. Ninguém faz isso. Ou você aceita de bom grado ou você rejeita o presente. Assim é o perdão de Deus. Na cruz quando Jesus morreu o perdão foi universalmente oferecido. Deus perdoou a todos de forma adiantada. Ele já concedeu a todos a oportunidade do perdão. Todos nós aqui fomos perdoados em Cristo lá na cruz. Já fomos perdoados em Cristo. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Todos já fomos perdoados. Os que se perderão irmãos se perderão não porque pecaram mas porque rejeitaram a oferta de perdão em Jesus. E essa é a liberdade que Deus dá. Você pode dizer olha o presente é tremendo mas eu não quero. Eu quero continuar com a minha culpa com o meu pecado. E muitos fazem isso. Não aceitam a oferta de perdão. O melhor de tudo nessa reconciliação e eu quero que você preste bem atenção nisso o melhor de tudo nesse processo de reconciliação é que a vida eterna não é apenas esperança em perspectiva para um futuro distante mas vida eterna é esperança experimentada. Hoje a boa nova do evangelho é que a vida eterna irmãos já começou para aqueles que estão em Cristo Jesus você crê nisso que a sua vida eterna já começou não é para o futuro é para hoje e nem a morte pode frustrar porque Jesus mesmo disse a Marta e Maria em João 11 que aquele que crê em mim ainda que morra o que? viverá a vida eterna já começou Deus quer que você desfrute dos benefícios dessa reconciliação hoje não é só amanhã e no futuro mas hoje isto nós chamamos de santificação é um termo usado na teologia para descrever o caminhar diariamente com Jesus Cristo é um termo utilizado caminhar com Cristo diariamente crescendo em conhecimento bíblico em obediência a Deus em louvor em adoração em paz em relacionamento com os irmãos é o caminhar com Cristo e aí a vida eterna não é só uma esperança para o futuro mas é alguma coisa que já começou hoje que você já pode desfrutar desta qualidade de vida hoje mesmo no mundo imperfeito e deixa eu dizer uma coisa não importa quanto tempo você conhece a Deus todos os dias você tem que passar pelo mesmo processo again and again and again todos os dias crer receber o perdão reconciliação em Cristo e caminhar com Ele em louvor em obediência em alegria todos os dias a renovação da salvação em Jesus Cristo e se você fizer assim você vai experimentar paz no mundo sem paz alegria no mundo repleto de lágrimas esperança numa época cheia de desilusões vitória quando muitos ainda são escravos dos vícios e pecados você vai experimentar intimidade com Deus quando muitos caminham nesse mundo solitários você vai experimentar amor no mundo de desamor de egoísmo de fofoca e tantas coisas eu não estou dizendo que sua vida será perfeita não é isso mas você vai passar a ver e a viver tudo sob uma nova uma nova perspectiva por isso quando a multidão em Atos 2,38 no dia de Pentecostes olhou para Pedro ao terminar o seu sermão e perguntou e agora o que a gente faz? Pedro foi claro arrepentam-se creiam em Jesus sejam batizados para perdão dos pecados e essa promessa que foi feita um dia ela é para vocês e para todos quantos aqueles que ainda virão e uma multidão de milhares foram batizados e a vida deles mudou ao crerem e ao caminharem em Jesus salvação é uma questão central ou não na vida cristã central dela depende de todas as outras você não pode deixar de compreender isso acima de tudo de aceitá-la e de vivê-la no dia a dia a cada momento só assim você vai deixar de ser um passageiro de terceira classe para se tornar um passageiro o que? de primeira classe nessa vida em sua caminhada por esse mundo aliás não é todo dia que você está viajando na classe econômica e lhe dá um upgrade não é? não é todo dia que isso acontece já ouvi muitas histórias e sempre que eu recebo colegas eu sempre escuto mais histórias sobre isso isso não acontece sempre comigo e por isso eu nunca vou me esquecer daquele dia nunca vou me esquecer estava fora de casa mais de 20 dias viajando reuniões depois fiz uma semana de oração e pegaria aquele voo de Nova York para São Paulo 10 horas de viagem cansado cansado doido para chegar em casa não via hora de chegar mas antes de chegar sabia que teria que enfrentar 10 horas na classe turística na classe econômica na terceira classe sentei na poltrona lembro que me apresentei para o meu companheiro de viagem ao lado ali conversamos rapidamente companheiro de sofrimento talvez não tanto de viagem e a perspectiva era a pior possível guarda as malas você senta ali fica esperando o avião sair e é nesse momento que algo inimaginável para mim naquele momento aconteceu meu nome foi chamado chamaram meu nome e você já pensa a gente é pensa logo em problema e eu digo e algum problema deu quem sabe um problema sei lá quando eu fui lá o comissário disse olha me mostra teu cartão de embarque eu mostrei meu cartão ele olhou guardou no bolso tirou um outro cartão e me deu aquele outro cartão eu não entendi se eu olhei o cartão mas eu percebi que a poltrona era diferente ele apontou para mim e disse olha acento e era lá na frente eu digo não acredito é depois da cortininha voltei lá atrás lembro que cheguei para o meu companheiro de viagem disse meu amigo olha eu fui removido para lá para frente e desejei a ele uma boa viagem se é que é possível a gente desejar alguém boa viagem e fui para frente ai você seja não era para mim não era para mim sentei ali uma cabine individual não era nem uma poltrona era uma cabine a certeza de que não haveriam crianças chorando ao meu lado nada contra as crianças mas quando choram não vou nem ninguém chutando minha cadeira quando tenta se levantar para ir ao toalete uma poltrona individual a moça chegou ali com uma carta de vinhos olhei aquela carta de vinhos não bebo só para deixar claro mas só em saber que estava disponível já foi interessante revistas do mundo inteiro antes da refeição ela passou ali com uma toalha esterilizada para você esterilizar as mãos e eu fiquei pensando lá atrás você morre infectado de bactérias mas ninguém passa com nada para você desinfectar as mãos cardápio aquilo sim as entradas o MEN tudo mais sobremesas diversas para escolher lá atrás a gente come a sobremesa você nem sabe o que comeu quatro horas está sentindo o gosto daquele doce ali tábuas de queijos eu não queria ter aquela viagem terminada mas sabe algumas coisas estavam claras em minha mente naquele dia algumas coisas preste atenção eu não paguei por aquele cartão eu não fiz nada para estar ali eu não merecia estar ali aquele não era o meu lugar natural não era eu sabia disso alguém me colocou ali a única coisa que eu fiz naquele dia foi aceitar o cartão de embarque que me foi dado e o único sentimento que havia no meu coração era gratidão gratidão não havia presunção não havia orgulho não havia prepotência havia muita humildade e gratidão pela graça recebida eu penso que assim será na eternidade nós vamos entrar pelas portas da cidade santa e ninguém vai estar lá dizendo ah olha aí fiz tudo certinho cheguei aqui não é eu sou bom não mas todos nós teremos a certeza de que não merecemos não fizemos nada e apenas gratidão a Deus pela graça pela reconciliação em Cristo e o privilégio de vivermos uma eternidade que já começa hoje como passageiros de primeira classe nas mãos de Deus que Deus abençoe você nós vamos cantar para terminar vamos louvar a Deus último hino vamos ficar em pé a equipe de louvor e vamos terminar louvando a Deus engrandecendo o seu nome que Jesus recebeu da glória e tudo está enfim morreu porquanto como eu ouvi os seus gemidos o seu sangue dos gemidos e ao fim contigo me mostrei vitória nela cheio vitória em Cristo eterna vitória buscou-me e salvou-me na cruz por mim morreu e paz e alegria raiou um novo dia e glória Jesus me deu do sangue e que perdeu ouvi que ele cura sim de todos que o procura que o chove fez andar então meu cego deu visão cuida porém irei do ane e meu mestre vem restaurar minha vida e logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu vitória em Cristo Eterna vitória Buscou-me, salvou-me Na cruz por mim morreu E paz e alegria Maior novo dia Vitória Jesus me deu Do sangue me derreu Ouvir falar da glória Que virá vós vitória Para os redimidos por Jesus A defender em si luz De anjos lá cantando E do sonho já me aguardando Será gloriosa lhe chegar E então poder cantar Vitória em Cristo Eterna vitória Buscou-me, salvou-me Na cruz por mim morreu E paz e alegria Maior novo dia Vitória Jesus me deu Do sangue que perdeu Amém Amém Eternamente reconciliados contigo Ajude-nos para que não apenas Criamos nessa reconciliação Mas que possamos vivê-la A cada dia Ao caminharmos contigo Em louvor, em obediência, em adoração Em crescimento espiritual Toma-nos em teus braços, pai Que tu concedas a cada um daqueles Que aqui se encontram A certeza dessa salvação Para que em nossa jornada Nesse mundo Possamos experimentar A plenitude da alegria E da salvação em Cristo Toma-nos em teus braços Permanece conosco Oramos agradecidos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto